E hoje, continue participando, daqui a pouquinho a gente traz mais da sua participação. Hoje, segunda-feira, quem está aqui com a gente, como sempre, é o Luiz Guilherme Conce, ele que é advogado e professor de direito. E hoje nós vamos falar sobre o Procurador-Geral da República. Afinal, é um homem que a gente está ouvindo muito, Rodrigo Janot, se fala muito dele, mas pouca gente entende exatamente qual é o papel do Procurador. Então já começa com essa pergunta, qual é o papel do Procurador? Muito bem. O Procurador-Geral da República, ele funciona como chefe de uma estrutura federal, que é o Ministério Público. O Ministério Público Federal, como os Ministérios Públicos Estaduais, tem competência muito própria. Então eles denunciam, fazem às vezes de custos leves, interpretam a respeito da constitucionalidade ou não das leis nos processos, levam ações ao Supremo diretamente para declarar uma lei inconstitucional ou interpretar uma lei de tal forma. Ou seja, o Procurador-Geral da República, no caso, chefe do Ministério Público Federal, ele tem competências criminais, competências cíveis e ainda funciona como chefe de uma estrutura administrativa. A grande questão é que desde 88, o Ministério Público Federal e o Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público, adquiriam muito poder. A partir da nova Constituição, o Procurador-Geral da República já não é mais uma autoridade de livre exoneração pelo presidente, nem de livre nomeação, como foi historicamente no Brasil. Isso fez com que esse processo de escolha dos Procuradores-Geral da República se tornasse um processo mais importante e mais politizado. Desde o governo Lula, os presidentes têm escolhido o mais votado dentro da carreira. Ou seja, a carreira faz uma eleição interna, escolhe três nomes, eles mandam esses três nomes para o presidente. Isso, na verdade, é uma construção de costume, porque não há uma previsão expressa para isso. E o que tem acontecido é que o presidente escolhe um dos nomes, desde o governo Lula escolhe-se o primeiro nome, e esse nome vai ser sabatinado pelo Senado Federal, como outras autoridades, como, por exemplo, os ministros do Supremo. E caso aprovado o nome desse que foi sabatinado, volta para o presidente para ele nomear. A questão é saber o perfil que se quer do Procurador-Geral da República, se mais independente, se menos independente, se alguém mais extrovertido, menos introvertido. Essa é a grande questão que se discute atualmente. Bom, mas a decisão final cabe ao presidente da República, e a gente sabe que o presidente Michel Temer é investigado, e cabe ele, inclusive, oferecer a denúncia ao Supremo para saber se ele vai virar réu ou não. Claro, depende também de uma votação na Câmara. Não é complicado isso? Você indica alguém que você sabe que vai te julgar, que vai pedir a sua investigação? Pois é, em tese, claro, o Senado Federal deveria funcionar como um contraponto aos interesses do presidente também. Afinal, é uma casa com representação de três senadores por Estado, e funcionaria como uma fórmula, funciona, teoricamente, como uma fórmula de controle. A questão é que, quando os governos têm maioria esmagadora no Senado, esses processos de sabatina se tornam quase que protocolares. Tanto é que, raramente, esses processos vêm à imprensa. Nós lembramos, por exemplo, da anterior sabatina do próprio Rodrigo Janot, ou dos ministros do Supremo, por exemplo, nós lembramos o Fachin, né? O ministro Fachin, Toffoli, foram poucos que deram alguma notoriedade às sabatinas. Historicamente, elas foram momentos um pouco protocolares. Isso, claro, por uma tradição de força muito grande dos presidentes da República no Brasil. Ainda sobre essa escolha, se fala muito até hoje, o novo ministro da Justiça, ator 4, fala em entrevista na Folha sobre essa escolha. Porque, como você mesmo disse, Luiz, a escolha é feita pelo Ministério Público Federal, que seleciona ali nomes e aí apresenta, aí faz a tríplice. Só que o ministro até diz, o novo ministro fala sobre a participação de outras entidades, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar. Como a comunidade do direito vê essa possibilidade da participação maior de outros ministérios públicos da União aí participando dessa escolha? Veja, atualmente, eu acho que é uma questão que nós vimos discutindo semanalmente, todas as mudanças no momento de crise podem soar casuísticas demais. Então, em momentos de crise política, econômica, como a que nós estamos vivendo, das instituições, da confiança nas instituições, eu penso que os governos têm que se apegar um pouco aos costumes. Porque, de alguma forma, você percebe que demonstrar poder e mudar esse processo pode, na verdade, deslegitimar a própria escolha, ou seja, fazer com que o presidente tenha que responder perante a imprensa ou perante a comunidade por que mudar esse processo agora. Claro, discutir o aperfeiçoamento desse processo todos nós queremos há décadas. Que o Senado seja mais atuante, que haja uma discussão perante a opinião pública desses nomes, por que não? Porque é uma chefia de um poder importantíssimo, há uma questão política envolvida aí. que haja um debate na comunidade jurídica a respeito desses nomes, isso é muito legítimo. O que pode soar casuísta é, na verdade, nesse momento, fazer-se um processo diferente do que nós já estamos acostumados. É bom lembrar que, até um tempo atrás, e não faz muito tempo, o Procurador-Geral da República tinha alcunha de engavetador-geral da República. Não precisamos citar nomes, mas essa alcunha foi adquirida em função de se perceber uma certa devoção ao governo. O que nós temos visto nos últimos tempos é o contrário, são procuradores bastante independentes. Penso eu que mudar esse processo, nesse momento, é jogar contra a opinião pública, é jogar contra a imprensa, é de alguma forma, num momento sensível, fazer uma decisão que, por melhor que ela seja, vai soar casuísta. Está certo. Então, Luiz Guilherme Conce, ele que é advogado e professor de Direito, obrigada pela sua participação aqui e até a semana que vem. Muito bem. Obrigado, Luiz. Bom, e só para lembrar que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fica no cargo até setembro deste ano, por isso a gente está falando sobre isso. Já no comecinho de junho vai ter uma eleição para essa lista tríplice, como eles chamam, e aí sim vai ser escolhido com aval do presidente da República. E que fica bem claro que o Janot já disse que não vai se reeleger. Esse é o terceiro mandato dele, ele não vai se reeleger. Então, a gente fica no aguardo e, claro, acompanhando esse assunto aqui na Record News.